Dois desviados no banheiro, dois desviados no banheiro Porra é essa aí rapaz? Que que é isso aí rapaz? Que que é isso aí velho? Tô abriendo sua cara rapaz Pera aí você vai, volta aí, volta aí Volta aí, volta aí Volta aí rapaz Pela outra lá Olha a cara dele lá Não, não, calma aí Calma, calma, calma aí Volta aí rapaz Essa pessoa está onde rapaz? Porra que é isso? Que molecagem que é essa aqui? Que isso dois vagabundos? E aí? Que porra é essa rapaz? Perdeu o caralho Levanta, levanta Molecagem, não tem vergonha na cara não rapaz Isso aqui é algo público, filha da puta Tá vendo aí? Tá vendo aí? Não, fica aí Vai vagabundo Safado, fica aí Putarela no banheiro de onde rapaz? Tá de fácil mesmo Não escuta aí a senhora Que é isso cara? Que porra é isso, porra é isso aí Não sabe? Que porra é isso aí E isso aí